É lá que eu vou, 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 é Nesse fogo, sobe fogo, fogo cai Fogo consome, não precisa droga nem me prostituir Com o amor de Deus eu vou recuperar O que Deus deu pra mim, não importa o estilo Aí sangue bom, escuta esse som que nunca vai parar Só não pode esclarecer tudo que o homem semear Isso também sem parar Quer dançar na presença de Deus? Então vem dançar, só não pode parar De dançar na presença de Deus Hoje a igreja está em noite, está em pressa E o povo de Deus está cheio de função Abre a porta do seu coração E deixa o som de Deus entrar no seu coração Hoje estou coletando o suco do Espírito Cheio da caridade, do prazer, na paz, da bondade Com fé e mansidão no coração O amor de Deus tem poder pra ganhar vidas Com Deus não tem vida destruída Então segue nessa caminhada Que Jesus é te levar a vida Desce fogo, sobe fogo, fogo cai Fogo consome, não precisa droga Nem me prostituir Com o amor de Deus eu vou recuperar O que Deus deu pra mim, não importa o estilo Aí sangue bom, escuta esse som que nunca vai parar Só não pode esclarecer tudo que o homem semear Isso também sem parar Hoje a noite a igreja está cheia do fogo de Deus Convoação é uma bênção O amor de Deus no coração Ninguém segue por seguir, mas segue porque crê em Deus Nós temos vários motivos para discernir como do amor do coração Sou um filho de Deus, aí sangue bom Grita o nome do Senhor de todo o seu coração Deixa o som derramar em seu coração Hoje você está sendo liberto Que estava morto, o Senhor ressuscitou Eu quero dançar, então vem dançar na presença de Deus Olha esse tempo está se enchendo pelo povo de Deus Ele nunca desamparou você, então vem dançar na presença de Deus Então seja louvado meu Senhor Fogo desce do céu, só temos que nos alegrar Só temos que nos alegrar Desce fogo, sobe fogo, fogo cai Fogo consome, não precisa droga nem me prostituir Com o amor de Deus eu vou recuperar O que Deus deu pra mim, não importa o estilo Fogo aí, sangue bom Escuta esse som que nunca vai parar Só não pode escanecer tudo que o homem semear Isso também sem parar Fogo tem! Fogo tem! Fogo tem! Fogo tem! Obrigado.